Oi, eu sou a Cata, aqui do Vício de Menina, e hoje eu vou mostrar pra vocês os sapatos da Usaflex pro outono e inverno, pra nova estação. É isso aí, vem conferir. E se você não é inscrita, mas gosta de sempre ver vídeos assim, de sapatos, de tendência, tudo feito com muito carinho, com muito cuidado, se inscreva agora nesse canal e fica aqui com a gente, que a gente sempre faz vídeos assim, e a cada dia estamos melhorando, deixando o vídeo assim, mais do jeitinho que vocês pedem. E também compartilha esse vídeo com uma amiga que gosta de sapatos, de ver tendências, que gosta de sapatos da Usaflex, e não vou ficar aqui de blá 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 não, vamos lá conferir esses sapatos pro outono e inverno da Usaflex. E aqui embaixo na caixa de descrição vão ter vários links que vocês podem comprar online, ainda não chegou tudo, né, porque a estação ainda está mudando, mas vão ter sim os sapatos, alguns dos sapatos que eu estou mostrando. Então pra começar esse inverno maravilhoso, as botas de cano curto. Eu fiquei bem apaixonada pelas botas da Usaflex, acho que eu poderia ter uma de cada. Aquela de animal print é maravilhosa, off-white, tem essas assim, estilo neoprene, né, que fica bem mais confortável. E é legal que a Usaflex sempre leva em consideração o conforto, então o conforto já é garantido, né, nos sapatos da marca. Essa assim, com esse zíper na frente, acho que é bem tendência. A branquinha, que é off-white na verdade, achei linda, dá pra deixar qualquer look perfeito. Os coturnos também, os aflex, trouxe coturnos. E o que eu mais me apaixonei foi esse inverniz e na textura de croco, que tá bem alta, né. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns sapatos um pouco mais de esporte. Essa mistura de social e esporte, como esses estilos de tênis. E outros que é realmente aquele tênis de streetwear, pra você fazer vários looks com jeans, com shorts. E misturando o animal print, que eu achei sensacional, da Usaflex. As cores também que a Usaflex trouxe pro inverno, eu gostei muito, porque não são só aquelas cartelas de cores escuras, tem também algo mais vibrante, assim, né, como olha esse laranja, o vinho. Vocês vão ver mais pra frente o pink, o verde, que eu acho sensacional pra misturar nos looks de inverno. Como a Usaflex sempre traz tecnologia nova, dessa vez foi a Refresh, que o tênis todo foi projetado pra circulação de ar. Então, quando você coloca um tênis sem meia, geralmente você sente aquele pé suado, né, fica aquela coisa mais molhada, incômodo. E esse Refresh, tanto a palmilha como o material usado no forro, ele absorve mais o suor e também ajuda na circulação do ar. Eu achei sensacional isso. Fora que a Usaflex tem outras tecnologias, né, pra quem tem joanete, por exemplo, que eu vou mostrar mais pra frente. Bom, voltando a falar das cores, esse verde tá bem forte lá na Usaflex. Eu achei lindo. Eu acho que é uma cor que vai dominar, assim, realmente os pés, os sapatos das brasileiras nos looks. E fica super chique, né? Fora isso, tem esse goiaba, que eu achei sensacional também. A Usaflex usou em vários modelos. Então, misturando a textura do croco, do snake, os lacinhos, as tiras, misturando com metalizado também. E dá um toque todo especial, né, e diferente pro sapato. Os mules, eu vi bastante mules lá com saltinho, então não só no chão, sabe? Gostei bastante. E misturando animal print também. O off-white também vai dominar o inverno, nos looks até monocromáticos, que fica super chique e maravilhoso. Então eu vi em sandálias, em saltos, em escarpãs, em diversos tipos de sapatos e sandálias. E também tem toda a linha branca, que é especial. Não é só especial, né? Mas nós sabemos que as enfermeiras e as médicas usam bastante, porque é super confortável. Então todo esse padrão do conforto da Usaflex, em sapatos super estilosos pro trabalho. Vocês vão ver também bastante verniz nos sapatos do outono e inverno. O animal print também, como eu sempre falo aqui pra vocês, né? E olha esse modelo que perfeito, com essa estrutura em malha, que deixa mais maleável mesmo a parte de quem tem joanete, né? Então é o Usaflex Care. É uma linha muito boa, gente. Muito boa mesmo. E mais tendências que vocês vão ver bastante em todas as suas marcas, como matelassé, os mocassins, os sapatos com estilão, assim, masculinos, né? As sapatilhas de ponta fina, com essa pontinha mais fina, com detalhes em metal. Sandálias, anabelas, nós, muitos nós nas tiras. Sapatos estilo tamancas também, sabe? Que o salto é mais robusto. É, realmente a Usaflex arrasou nessa coleção, de outono e inverno. Lembrando que eu vou deixar aqui na caixa de descrição vários links que vocês podem encontrar online, sapatos da Usaflex. Sempre vai ter novidades. está chegando aos poucos. E olha essa branca. Também está o adesivo na mídia, né? Porque está em alta essa daí. É uma sandália branca com tiras. Mesmo no inverno vai ser super usada. Quero que vocês comentem aqui também o que vocês mais amaram desses sapatos, dessas sandálias, das botas. Podem ver que as botas eu mostrei lá no começo e foi bem rápido, né? Então, as sandálias, os saltos, eu acho que eles estão mais fortes ainda para o outono e inverno. Me contem aqui o que vocês acharam, o que vocês gostam de usar no outono e inverno. Sapatilhas, salsos altos. Me contem tudo aqui. E continuem assistindo mais sapatos lindos lá da Usaflex. E continuem assistindo E continuem assistindo Aqui na caixa de descrição tem vários links de onde vocês podem comprar os sapatos da Usaflex. Não vão ter todos que eu estou mostrando, porque isso realmente é uma feira que mostra todos os modelos, mas nem todos são comercializados, tá? Mas o que tiver de lançamento vocês vão ver ao clicar nos links aqui embaixo. Então, é só conferir lá. Você que assistiu todos os vídeos de sapatos até agora, fala se essa não foi a marca mais linda com lançamentos... Ai, não sei, é muito a minha cara, assim, ó, amei as botinhas. A Usaflex tá cada vez melhor no design, no estilo. Ai, o atendimento lá foi ótimo também. Veio a designer mesmo da Usaflex, que projeta os sapatos, falar comigo. Então, eu adorei essa parte, porque eu pude conhecer um pouquinho mais da coleção e do conceito. Eu achei muito legal isso. E eu quero saber o que vocês acharam. Comenta aqui, porque é onde que a gente vai conversar. Eu vou ver os comentários de vocês, eu vou responder vocês. E compartilha esse vídeo com uma amiga que ama sapatos, que tá louca pro outono e inverno chegar logo. Um beijo e até a próxima. Segue a gente nas redes sociais. É tudo visto de menina. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti